Quem tá de frente é o time do queimbala, tem que espreitar Pujão, rei sim, Edgar, defesa e zaga Não passa nada, nem formiga camuflada O Carlin na lateral, mas que categoria Cruzou a bola pro Nino, nem Roberto Carlos fazia O Nino recebeu, já olhou pro meio campo Quem tava lá, o Panela esperando Deu um lençol no adversário e o Grampola apareceu Tá parecendo até futebol europeu Edson, imperador, teve a chance de chutar Mas preferiu tocar pro Alex se marcar Não chora não, que nós seguimos em Vick Tu tem bala, tá fazendo os adversários de trilho Não chora não, que nós seguimos em Vick Tu tem bala, tá fazendo os adversários de trilho Não chora não Batu, batu, acabou, acabou É o trem bala, time do trem bala É o trem bala, seleção do trem bala É o trem bala, é o trem bala É o trem bala, é o trem bala Pujão, rei sim, Edgar, defesa e zaga Não passa nada, nem formiga camuflada O Carlin na lateral, mas que categoria Cruzou a bola pro Nino e Roberto Carlos fazia O Nino recebeu, já olhou pro meio campo Quem tava lá, o Panela esperando Deu um lençol no adversário e o Grampola apareceu Tá parecendo até futebol europeu Edson, imperador, teve a chance de chutar Mas preferiu tocar pro Alex se marcar Não chora não Que nós seguimos em Vick Tu tem bala, tá fazendo os adversários de trilho Não chora não Que nós seguimos em Vick Tu tem bala, tá fazendo os adversários de trilho Não chora não Batu, batu, acabou Tchau, 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 tchau